mas as pesquisas estavam mostrando a Datafolha pelo menos mostrou ele no empate técnico com a Simone Tebbit mas ela numericamente a frente e ela com tendência de subida ela oscilou ela deu um salto depois do debate aqui da Band e depois ela ficou ali oscilando oscilou para cima, ele é que caiu de 9 para 8 para 7 para 6 não foi uma campanha feliz do Ciro Gomes porque não conseguiu manter os votos dele ou não conseguiu conter a campanha de voto útil que se formou, que talvez não tenha formado uma onda gigantesca, mas algo aí parece ter abalado ele